Está no ar o Jornal Correio Santa Fé. As principais informações de Santa Fé do Sul e região. Jornal Correio Santa Fé. A notícia em tempo real. A apresentação Edson Ferreira e Verônica Serafim. Olá, bem-vindos e muito boa tarde. Grande abraço pra você, ó, de Santa Fé do Sul, da região do Brasil e do mundo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Votos de uma ótima terça-feira ensolarada, mas tá um calor danado aqui em Santa Fé do Sul, região noroeste paulista, região de São José do Rio Preto. Tá quente pra Dedéu, Dedéu, Dedéu. Mas nós vamos juntos aqui até que horas, até, até que horas não, até acabar o jornal aqui. Então tá bom. É, pessoal do nosso canal no Facebook, muito obrigado pelo carinho, vamos juntos, tá bom? Acesse aí, compartilhe, curta, fala de onde você é, dê a sua opinião, olha o telefone nosso pra informação, pra notícia, seja qual for, é 17997096128. 17997096128. O que aconteceu no seu bairro, na sua rua, você pode chamar a gente que a gente vai aí. Se for notícia, a gente transforma em notícia. Se não for, a gente fala, não é, tá, 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 tá. Mas você vai saber o resultado final da sua ligação do WhatsApp que você nos mandar. Beleza? Então, combinado? Então, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho. Pessoal do nosso YouTube. O pessoal do YouTube! Abraço do YouTube, né? Abraço pra vocês, muito obrigado, tá bom? Também, entra aí no nosso canal, Correio Santa Fe, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, e mais, curta também, compartilha pra que a gente possa ter aí, né, cada vez mais chance de chegar perto de você. Compartilha aí o nosso trabalho no canal YouTube, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, vamos juntos, tá bom? No ar mais uma edição do Jornal Correio Santa Fe para esta terça-feira. Hoje é dia 23 do mês de novembro de 2021, faltando 32 dias para o Natal. E o Santa Fe, né, Correio Santa Fe, deseja a vocês um Feliz Natal! Ho, 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 ho! Eu sou Feliz Natal pra vocês, eu sou Papai Noel, viu? Muito obrigado. Papai Noel não tá chegando mais nada hoje. Papai Noel, deixa eu ver não, né? Que isso? A Márcia tá me ouvindo, é isso? A Márcia, abraço. Diego, muito obrigado. Fátima, abraço. Renata Costa, abraço. Vanessa, muito obrigado também. Tem pouca gente que eu tô vendo hoje, meu Deus do céu. Vamos lá! Olha, lá, 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 você sabe que nós tivemos ontem, né, a mudança da, das pessoas, do, 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 da prisão das pessoas envolvidas aí com a empresa de Santa Fe do Sul, onde o proprietário, diretor-geral, é, onde o proprietário está preso, diretor-geral preso, né, a ex-sócia conseguiu a liberdade, vai responder em casa. As demais, as prisões que eram temporárias, passaram a ser preventivas, ou seja, para 30 dias. E muita coisa. Olha, cidade pequena, gente, vocês não têm noção, quem é de fora não tem noção que é cidade pequena. É um blububu, é um converseiro, é um negócio do outro mundo, não fala em outro assunto, e um viu não sei o que, outro viu aquilo e vira uma confusão. Eles não deixam a gente dormir de noite. Eu tô com um caso de ontem que eu não dormia à noite, não deixaram, entendeu? Meu, fofoco o dia inteiro, falo o dia todo, eu fui lá para esclarecer realmente o que é e o que não é. Bem, estão dizendo, olha, mas os proprietários da ABG estão presos, vocês estão presos, as coisas estão sumindo, e papapai, papapai, não é? E vira uma confusão, e toda hora chega vídeo, chega áudio, chega isso, chega aquilo. Eu fui ontem lá no prédio onde estava sendo construído aí um hotel que seria, que é da ABG, crédito, que agora está suspenso, né, por conta da investigação. Cheguei lá, conversei com os seguranças, e eles falaram, olha, levaram sim, levaram isso, tal, 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 mas quem levou foi a empresa que era dona dos produtos, por exemplo, contêiner que estava lá, máquinas, maquinários, quem mais que estava lá, gerador de energia, parará, parará, levaram porque pertenciam à empresa que prestava serviço para a empresa citada, e não que era da empresa. Eu fui lá para ver, o que eu vi é que vocês vão ver agora, e o que eu estou falando foi o que me disseram, que o que foi levado não era da ABG, era, né, da, 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 era uma das empresas que estavam prestando serviço lá, como fechou tudo a empresa, eu falei, buscou o que era dela. Isso foi a explicação que eu recebi lá. Nós estivemos aqui nas Águas Claras, onde estava sendo construído, né, o restaurante, que seria da ABG, onde inicialmente está interditado. Não tem faixa nenhuma interditando, mas daqui para cá, ó, você vê essa cerca aqui, ó, essa faixa, se obtém-se que esteja interditado. E aqui tinha posto, aqui tinha contêiner, enfim, tudo foi retirado. Segundo informações que eu apurei, nós apuramos, é que as ferramentas, os contêineres, entendeu, pertenciam às empresas que estavam prestando serviço nesse local. Por isso é que os proprietários levaram. Alguns postes que estavam aqui também, segundo informações, ainda não tinham sido quitados, por isso é que levaram embora. Os demais, as ferragens que foram colocadas, continuam aqui, ó, nesse local que você está vendo, ó. Lá embaixo tudo parado, a obra está parada, né, nesse momento a obra está parada. E a situação é essa que você está vendo. Completamente, é, paralisados os serviços. E ali no local, segundo informações, nós tivemos a informação de que o segurança ainda permanece, porque, segundo o pessoal da segurança aqui, os advogados da BG disseram que a justiça liberou um dinheiro para que eles continuem olhando aqui, zelando por esse patrimônio. Essa é a informação que nós obtivemos. Bom, esse aí, portanto, é o local onde estaria sendo construído, né, o restaurante da BG. O que tinha lá não tem externo, ou seja, banheiro químico. Ele foi levar, acho que não pertencia para a BG, segundo o que me disseram lá, os seguranças que estão lá trabalhando ainda. Então, os seguranças estão trabalhando lá. Eu perguntei a eles, mas como vai ficar a situação de vocês? Não, parece-me que a justiça, parece-me, não, eles disseram para mim que a justiça liberou nenhum dinheiro para que eles pudessem continuar trabalhando para cuidar daquele patrimônio que está lá, para não ter furto, não ter depredação, aquela coisa toda. Bem como a justiça, segundo eles, ouviram dos advogados de que também o sígio que foi bloqueado também precisa de alguém para cuidar. Por isso foi liberado uma verba para que isso possa ser tocado para a frente. Se é ou não, ela não pertence a mim, não sou polícia federal. Eu fui lá para esclarecer o que o pessoal estava cobrando aí, tá bom? E Darina Vicente, abraço, Darina Vicente, abraço, José de Ribeiro, muito obrigado. Maria de Lourdes, Silva, abraço. Eli José Luquete, abraço. Rafael Matias, abraço. Joana Dark, abraço. Regis de Cuiabá, boa tarde, meu amigo, irmão Edson. Manda um abraço para mim aqui em São José do Rio Preto. Regis de Cuiabá, está lá na duplicação, né? Ô, Regis! Abração, meu irmão. Marcelo Pires, abraço. Diego Santos, Fátima Rodrigues, Renata Costa, Vanessa Ribeiro, Gelson Maciel, Rogério Matos, esse povo ouvindo a gente, né? A Vilma e Zelle, muito obrigado às 210 pessoas que já almoçaram, que estão almoçando e que vão almoçar assim como nós, tá bom? Hoje eu deixei uma menininha aqui sem comer, mas está na velocidade, rapaz. É, está com fome, então ele adiantou. Eu deixei a vida comer e eu que me ferrava. Vou sair daqui três horas da tarde, porque o Brutão está com a barriga dele cheia e a minha que dane-se. Pô, agora vai comer a hora que eu for. Você viu que o trem adiantou hoje? Viu, viu, viu? E então, falando aqui da BG, tem o bar também, né? Público, né? Que chama, a pessoa fala. E aí, também denuncia lá de que as cadeiras sumiram, mesa sumiu e não sei o que é que tem. Quem pegou, não cabe a mim saber que se alguém pegou, não pegou, não é comigo. Entendeu? Eu não tenho nada com isso. Mas eu devo satisfação para o nosso povo profissional. Eu fui lá para ver. Se sumiu, eu não sei, mas tem umas cadeiras lá sim. Veja lá. As empresas que pertenciam à BG Cred estão todas de portas fechadas. Porém, diferencial. Não foi lacrada a porta, como foi lacrada a porta da loja da Rua Sete, da antiga loja de chinelo, né? Que tinha em Santa Fe do Sul. A loja está fechada há mais de três anos com as portas lacradas. Aqui, nesse caso, não foi fechado com cadeado, não houve lacre nenhum. Só que, muita gente fala uma coisa, outra fala outra. Nós estamos aqui no local. E esse aqui é o local. A porta, para vocês verem, está... A porta está realmente normal. Não tem nada que pudesse dizer que foi lacrado. Aqui, no interior, está desse jeito. Tem algumas cadeiras aqui, ó. Continua aqui dentro. E aqui também, algumas cadeiras. Aqui, tem gente falando que sumiu, que está sumindo e tal. Mas, o que a gente sabe é isso aqui, ó. Tem umas cadeiras aqui, né? Que você está vendo. Só, que a gente está conseguindo ver daqui de fora. Lá dentro, como a gente não sabe, porque tem outras repartições. Mas, a Polícia Federal não lacrou as portas. E aí, sim. Aí, as pessoas acabam falando que está faltando isso, faltando aquilo. Mas, se sabe que a porta está apenas trancada. E não lacrada. A Chiquipé foi lacrada. E continua lacrada. Muito bem. Bom, esclarecemos. A nossa parte, jornalisticamente, foi esclarecida. Porque, aqui tem um negócio. Ah, mas, fulano não faz por causa... Nada disso. O que eu coloco em prática, todos os dias, e eu converso com as pessoas. Grande, média, pequena, seja quem for. Todos nós temos o nosso laço de amizade. E que uma situação passa. Pode ser o que for. Você, hoje, é um empresário. Daqui a 10 anos, você não é empresário. Eu, hoje, sou jornalista. Daqui a 10 anos, eu vou continuar sendo jornalista. Eu prezo por isso. Hoje, o Rodão é prefeito. Daqui a 4 anos, o Rodão é ex-prefeito. Eu vou continuar jornalista. Então, eu prezo pela minha integridade moral, cívica e profissional. Então, é por isso que a gente prega uma realidade. É, não é, não é só isso. Eu não tenho culpa de nada. Se aconteceu, não aconteceu. O pessoal começou a falar, eu fui lá para ver. O que eu recebi de explicação foi que o que foi tirado, foi tirado pelas empresas que eram donas. Tá. Eu fui até o local onde tinha as mesas. Disseram que tinha 200 cadeiras. Eu não contei. Eu não vi cadeira nenhuma lá. No dia que eu fui lá, eu vi as cadeiras que eu sentei. Eu não contei cadeira. Eu não fiquei vendo. Eu não vejo as coisas dos outros. Eu fui lá. Tem cadeira colocada lá nos lugares onde as pessoas chegavam e sentavam. Se tinha mais cadeira ou não, não é comigo. Não sei me cobrar mais. Não, 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 não sei. Entendeu? Qualquer informação, vocês liguem em Jales. Polícia Federal. É lá. Eu apenas sou jornalista e retrato o que eu vejo e o que é real. Combinado? É porque tem gente que confunde as coisas, sabe? Mas como é? Porque será que está comprado? Espera aí. Me respeita. Então é por isso que a gente faz o nosso trabalho. Aline. Jonathan. Tarde. Se Deus quiser. BG vai voltar. Com os empregos. Jonathan Magalhães. Boa tarde. Ótima terça-feira. O Jonathan Magalhães. Lembra dele? O Jonathan. Conhece o Jonathan Magalhães? O nosso vereador? O Jonathan Magalhães? Ei, Jonathan. Abração. O Jonathan tem os olhos no peixe. O outro no gato. Ele olha pra mim assim. Falta de ó. Bagalhães. Matheus Facine. Boa tarde, Edson. Boa tarde. Clarice Mota. Abraço. Clarice Márcio Potroniele. Abraço. Tereza Regina. Henrique Marcelo. Lúcia Bento. Josiane Cruz. Josiane Cruz. Lesão. Nélia Cristina. Aline. João César Esteves. Cristina Mendes. Roniele Martins. Ei, negão comédia. Não é comédia não, bicho. É verdade. Um rapaz, segundo informações, ele estava andando tranquilamente pela cidade de Santa França do Sul, fazendo um tour. Só que, segundo informações, ele tem uns probleminhas mentais. Ele usou muito droga. Está em abstinência. Está fazendo tratamento. E parece que surtou. Ou passou mal. Não sei. Eu sei que a família fala que ele levou uma coça. Volta a foto dele aí. O Marcos. Diz que o Marcos levou um pau aí. Um cascudo. Não sei de quem. Mas diz que levou as porradas boas. Nayara Carolina, muito obrigado. Está aí a foto dele, está? Está. Está mostrando. Está meio judiado? Está. Está meio zoado? Está. Então, a esposa dele disse que ele alega que apanhou, mas não sabe de quem. Entendeu? Não conseguiu. Não consegue reconhecer quem bateu nele. Sabe que ele se arrumou? Ele arrumou uma treta. E foi parar na UPA. Aí está a foto dele. Você está vendo. E agora tem o vídeo. Né? Que a gente tem com isso. Aí é o Marcos. Você está vendo a foto dele. Ele levou uma coça, segundo a família. Silvana Aparecida abraça. Aline Helene abraça. Torrogrossa, né? Abraço. E agora o vídeo. Onde a pessoa relata o ocorrido com o Marcos. Marcos, Marcos. O que foi isso, Marcos? Olha. O olho dele está tudo roxo. O cabelo aqui, ó. O olho. Ó. O pé dele tudo mais picado. Estão vendo? Muito bem, muito bem, muito bem. Você viu aí? Marcos, melhora, rapaz. Cuidado na rua, Marco, Marco. Cuidado, Marco, Marco. Fica andando na rua sozinho de noite, não, Marco, que é perigoso, Marco. Faça igual eu. Não sai de casa, mas nem na bala, Marco. Fica quieto em casa, Marco. Abraço. Melhoras para você, viu? E tomara que a polícia, é claro, encontre quem fez isso com o Marcos. Se é que realmente persiste em agressão. Uma pessoa pode ter caído, não lembra, não sabe o fato. Chega a contar uma história, não sei qual que é a história dele aí. Mas sei que ele ficou zoado. Muito bem, senhoras e senhores. Que horas são aí, meu querido Rodão? Doze e dezessete. Doze horas e dezessete minutos, horário de Brasília. A fome está aumentando, claro, para você que está almoçando agora, um bom almoço. Bem, ontem nós fomos pegos de surpresa com a notícia de que a Prefeitura Municipal de Santa Fe do Sul assinou um contrato com a empresa Grandes Lagos Náutico Clube. Quem não é de Santa Fe da região, eu vou explicar. O Grandes Lagos Náutico Clube é um clube particular e que recebe centenas e milhares de pessoas. Vende seus títulos, tem muita prefeitoria na cidade. Mudou a cara da cidade de Santa Clara do Oeste pelo turismo. E é um evento que a cada ano cresce mais. E teria tido uma licitação para as empresas que queriam tocar o escritório de recepção, de recepcionar os turistas e explorar o espaço também. E uma das empresas que participou foi esta empresa Grandes Lagos Náutico Clube, que foi o vencedor da licitação. Eu não vi a licitação e eu não fiquei sabendo quantas empresas participaram. Não é meu caso, eu também não quero tomar conta de nada, não. Estou dizendo, jornalisticamente falando, que realmente chegou para nós. E que a empresa Grandes Lagos ganhou a licitação. Bem, só que a população não entendeu o porquê que o Grandes Lagos quer administrar a receptividade, fazer a recepção para os turistas de Santa Fé, se o Grandes Lagos pertence a Santa Clara. Uma outra pergunta. Será que o Grandes Lagos tem interesse em trazer turistas para Santa Fé do Sul ou levar para Santa Clara? Usando o espaço nosso. E aí virou uma confusão. Ontem à noite meu telefone tocou por 300, 400 vezes. E aí eu não conseguia dormir, porque eu levanto 4 horas da manhã, para quem não sabe. E esse telefone tocando e eu fico esperando para que de repente alguma notícia, para a gente cobrir matéria jornalística. Enfim, eu tive que desligar o telefone se eu quis dormir. Todo mundo querendo saber se é na rede social, tal, tal. Hoje eu tentei apurar, eu fui até a Secretaria de Turismo, sem querer macular a administração, pelo amor de Deus. Eu aqui tem hora que a gente não pode falar nada, que nem fica aí. Uns mimimi da vida. Sem atrapalhar a prefeitura, sem atrapalhar comandos, sem atrapalhar nada. É o que foi que eu disse. Daqui a 4 anos o governo passa e eu continuo. Jornalista. Então, ó, cada macaco no seu gás. Certo? Certo. Tá. Eu sou um apoiador da administração. Eu estou aqui para esclarecer o que aconteceu. O que aconteceu foi isso. Eu estive lá hoje na Secretaria de Turismo. para poder falar com o Secretário de Turismo. Olha, a gente precisa esclarecer, porque do dia para a noite a gente amanhece. A vida inteira nós tivemos isso aqui. Esse ponto. Desde a época do Itamar, que é a Defronta do Funec. Onde recepciona a população que vem de fora. Agora, da noite para o dia, passa para Santa Clara e a gente não fica sabendo. Alguém tem que esclarecer. E aí eu fui lá, mas infelizmente o secretário não estava, porque ele viajou pela manhã, logo de madrugadinha, para Olímpia, para um evento que vai ter Olímpia. Um congresso de turismo. E Santa Fe do Sul ganhou um estande lá nesse congresso. Por isso é que a equipe do Márcio Adalto, e o Márcio Adalto, que é secretário, a essa equipe foi para Olímpia. Voltando somente na semana que vem. Eu conversei com a secretária, com a diretora de cultura. É só eu não sei nada ainda. E saiu ontem à noite. Você tem que procurar a Secretaria de Comunicação. Estava muito corrido e eu fui até o local onde fica esse local de recepção. E aí eu estive lá, eu te mandei o vídeo, não mandei, não dá tempo agora também, né? Na correria eu esqueci, perdão. Mas é logo na entrada da cidade, ali de frente, o Campos 2, não de foneca. E aí também ninguém pôde falar, porque não sabemos e tal. Aí eu fui lá para ver. Bem, vamos lá. Primeiro, qual o interesse que Santa Clara, através do Náutico, tem de divulgar turismo de Santa Fe do Sul? Nenhum. Isso sou eu que estou falando, tá? É de São Ferreira. Eu não tenho nenhum interesse. Se o Grandes Lagos tiver interesse, é para levar daqui para lá, para Santa Clara, não trazer para cá. Ponto, ponto. Mas licitação é licitação. A licitação é um negócio tão engraçado que quem ganha é quem dá menos. Entendeu? O menor valor é quem ganha. Para poder fazer um serviço. Então, já começa por aí. Isso é lei. Tá, tá. Vamos lá. Aí, hoje pela manhã, a pergunta era do pessoal que trabalha com turismo. Edson, mas o que é isso? Eu não sei. Eu também não sei. Ninguém me explicou até agora o que é isso. Eu também não sei. Estou fazendo meu papel aqui. Estou aguardando o secretário de turismo chegar. Que é ele que é o responsável pela pasta. Se tem alguém para falar, é ele. Aí o pessoal dos restaurantes da Bira do Rio. Mas e aí? A BG parou aqui a construção. Aqui vai ficar morto? Não sei. Não sei. Mas aí agora que vai dominar é Santa Clara, que vai levar o povo para lá também. Não sei. A gente precisa aguardar a chegada do secretário de turismo para que ele possa explicar como vai funcionar. porque o contrato é para 10 anos, sabe? O poder público tem um negócio que não é igual ao privado. Eu duvido que alguém aluga uma casa para 10 anos com uma pessoa só, sem conhecer a pessoa. Eu não conheço o menino aqui. Eu tenho uma casa. Ele vem para alugar. O documento dele está tudo em dia. Você aluga a casa, aluga. Para quanto? 10 anos? Alugo? Não alugo. Vamos por etapa, né? Agora o poder público tem a mania de alugar para 10 anos, 20 anos. Então é um negócio que não é daquele momento. É nosso. Então não é assim mais. E aí eu vou aguardar o secretário de turismo. Faço questão de falar com ele. O senhor vai explicar para mim e para o povo que diabo é isso? Porque é que Santa Clara que vai tomar conta da recepção turística nossa. Santa Clara não tem nada a ver com Santa Fé. Não tem interesse nenhum aqui. Grandes Lagos. A informação que eu tenho é que o dono do Grandes Lagos, nenhuma casa para morar aqui ele tem. Ele paga aluguel. Oh, me ajuda. Me ajuda aí, pô. O dono do lago, Grandes Lagos, até onde eu sei, ele paga aluguel. Ele não comprou nenhuma casa em Santa Fé. Como é que uma empresa dessa quer cuidar dos... Ah, me ajuda. Pelo amor de Deus. Nada contra a administração, nada. Eu estou a favor do povo e do município. Se o secretário de turismo me convencer que o negócio foi bom, eu sou humilde, eu venho aqui e... Olha, é bom, eu não sabia, é bom. Mas ele tem que me convencer. E para me convencer, o cara tem que ser mais... Não pode errar numa vírgula, senão não me convence. E eu sou honesto. Então, precisa me convencer para que eu possa convencer o povo. A gente... Calma! Calma! Entendeu? Então, eu vejo hoje muita gente... Estou falando por mim, pelo amor de Deus, tá? Eu vejo hoje muita gente falando assim da BG Cred. Eu, entre a BG Cred e o Grandes Lagos, eu sou BG. Pelas coisas que a BG Cred fez. A BG Cred recebeu o título de cidadão. Não interessa, recebeu. Que até então é idôneo. A BG Cred recebeu o título de cidadão. A BG Cred teve apoio de todo o poder público do município. A BG Cred ajudou a Santa Casa, dando carro. A BG Cred ajudou a sociedade no geral. A BG Cred ajudou a assistente social. A BG Cred ajudou o povo. A BG Cred movimentou o dinheiro em Santa Fe do Sul. A BG Cred, tudo que ela adquiriu, ficou aqui. Se está apenhorada, não é outra história. Se a BG Cred usou o dinheiro do povo, é outra história. E outra, não tomou de ninguém. Quem colocou, colocou porque quis. Então, entre BG Cred e Grandes Lagos Náutico Clube, eu fico com a BG Cred. Eu, eu fico com a BG Cred. Porque se está apenhorada ou não, mas está aqui. O sítio está ali na Estiva. Tem uma outra propriedade aqui no Dr. Rodolfo. Tem lá nas Águas Claras que está apenhorada. Mas está lá, é nosso. Está aqui. Vai ser eleitoado e vai pagar as contas. Se é que vai pagar. Mas ficou em Santa Fe. Tem uma história aqui. O dono da BG Cred, até o dia que ele foi preso, foi o melhor cara que esteve aqui. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não tolero falsidade. Eu não tolero hipocrisia. 99% achava a BG Cred, a salvação do mundo para Santa Fe. O cara foi preso. Não presta. Espera aí. Espera aí. Para mim, não deve nada. E até o dia que ele foi preso, não devia nada para ninguém também. Então, espera. Aí é uma questão de justiça. É outra história, gente. Espera aí. Espera aí. O cara não é Deus. Hoje vira o diabo amanhã. Não é isso. Eu estou fazendo um comparativo da minha pessoa. É Edson Ferreira Lopes. RG 23444-3777. Jornalista por formação. A Grandes Lagos, Náutico Clube, não tem interesse nenhum em Santa Fe, não sei explorar. E levar para lá. Do que trazer alguma coisa para cá. Essa é a minha visão, minha. Que me esclareça o contrário. Que venha aqui, Edson, venha aqui, eu vou. Vamos sentar, vamos tentar. Cadê o mapa? O que vocês vão produzir para nós? Porque lá no contrato diz que, na nota, que são 10 anos de contrato para explorar, que pode colocar o pessoal deles para vender os pacotes deles do Grandes Lagos lá nesse local que é nosso. Eu vou lá em Três Fronteiras, eu vou cuspir no chão do terreiro do BIM. Espera aí, rapaz. Espera aí. O dia que eu vou em Santa Clara, eu não cuspo no chão deles, não. Eu respeito. E respeita nós aqui também. Você não pode cuspir no terreiro do outro, velho. Espera aí. Não, não, não. Pode falar o que quiser de mim. Eu sou ignorante mesmo. Sou barrista mesmo. Sou barrista. Então, eu não estou criticando a administração, não. Eu estou criticando qual o interesse do Grandes Lagos, Náutico Clube e Santa Fé. Só. Que se for só para receber o povo... Minha gente, me ajuda aí. Nós fizemos uma faculdade de turismo aqui. Tem esse monte de gente da BG Crede agora que está desempregada. Esse pessoal trabalha com turismo como ninguém. Oh, vem cá. Vamos montar aqui. Vocês vão trabalhar. Vocês prestem serviço para nós. Motor, galinha, choca. Continua sendo nosso. Não tenho nada contra Grandes Lagos, Náutico Clube. Nada. Mas eu não aceito. Eu, Hétor Ferreira Lopes, não comungo disso. E eu quero saber qual é o benefício que nós vamos ter. Dez anos. Me ajuda. Maria dos Santos. Mas estão falando que é um valor bem pequeno em vista da quantidade de pessoas que visitarem e espero que estejam enganados. O que que é? Que investiram. Que investiram. Não sei. Não sei. Creusa Lopes, José Roberto... Quem investiu, investiu porque quis também, filha. Essa é a verdade. Fica com dó, não. Roberto... José Roberto dos Santos. Abraço. Gelson Maciel. A ganância mata qualquer um, viu, gente? Concordo com você, Hétor. Estranha essa licitação do Náutico. Não é que é estranho, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada estranho. A questão é lógica. Nós já não temos delegacia aqui, que eu estou puto com isso. Faça governo. Isso não é o governo do Ademir. Deixou embora o plantão daqui e não foi atrás. Hoje, se esse menino for preso depois das 18 horas, tem que levar ele lá para as rales. A gente já paga um preço caro. Agora a gente vai receber o turismo, vai para Santa Clara? Não. O secretário de turismo tem a obrigação de esclarecer. Eu estou aguardando pelo mesmo, certo? Sem ser maldoso, não estou falando mal da administração. Pelo contrário, eu apoio o governo Moura e eu apoio o governo Benítez. É, é, não é, não é. Eu apoio. Mas esse contrato eu não apoio. Esse não. Não. Poderia ser qualquer outro. Menos o Grandes Lagos Náutico Clube. Porque ele tem o interesse dele lá. É só por isso. Não é contra a pessoa, não. O Náutico tem interesse lá e não aqui. Se o Náutico for entregar um papel para turista, ele não vai entregar das águas claras. Vai nas águas claras, vá. Vai aonde? Vai no Grandes Lagos. O Náutico Clube. Tem um pacote aqui. É para lá que vai. Não vai mandar para cá. É só isso que eu estou dizendo. É igual hoje. Pé na cova. Marina. O outro pessoal. O pessoal está tudo assim. Mas e agora? Eu não sei. A gente tem que aguardar o secretário chegar. A hora que o secretário chegar, eu sou muito profissional para ir até ele. Eu vou ter ele. Porque ele não vai vir até mim, eu vou ter ele. Secretário Márcio Adalto. Explica para a população que vence isso. É bom, Márcio? É. Então, esclareça. Convence. Parabéns. Não convenceu? Não vai me convencer. Se me convencer, me convenceu. Mas hoje, eu reprovo isso contrário. Eu, Edson. Eu reprovo. Se eu sou vereador, eu não aprovo um negócio desse. Nunca. Acabou. A verdade é que Santa Fé do Sul não tem emprego. O Grandes Lagos tem mais de 400 funcionários. Mas é lá. É lá em Santa Clara. Não é aqui, gente. Acorda. Tem mais de 400 funcionários, mas é lá. Não é aqui. Entendeu? Magali Correia. Boa tarde, Edson. Boa tarde. Concordo com você. Oi. Então, por que não passou o prédio que... O terreno que ia ser para BG Crédio? Que aí o advogado entrou e ganhou na justiça para o Grandes Lagos. Eu concordo. Às vezes o Grandes Lagos quis pegar o terreno lá para ele fazer um resort, que ele vai concorrer com ele mesmo. Ele não quer. Ah. Me ajuda. Cabeça não foi feita só para carregar chifre. E nem piou e não. Tem que pensar um pouco. O Grandes Lagos tem interesse? Então, vamos cá. Adquira essa área nossa aqui. Faz aqui. Ele não quer. Não. Ele quer levar para lá. Já está pronto. Não é bobo. E nós também não somos bobo. Pronto. Falei. Tchau. Obrigado. E eu já vou embora para não ficar nervoso. De segunda a sábado a partir das 13 horas aqui na página do Face Edson Ferreira e no canal no YouTube Correio Santa Fé.